Oi, pessoal! Eu de novo aqui com vocês, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre viver de arte, tá? Esse assunto polêmico, assim, né? Só que hoje em dia, eu já não acho que é tão... Não deveria ser tão polêmico assim. Porque se a gente olhar em volta, tudo tem arte, né? Olha só, quer ver? Pegando aqui, só a minha volta, nem preparei nada, tá? Mas olha aqui, ó. É uma garrafinha comum, vendida nessas lojas de, sei lá, três reais, né? Porque um real nada custa. Mas enfim, aqui, ó. Tá vendo? Arte aplicada. Vamos pegar mais coisas, ó. Esse caderno aqui, né? Arte aplicada. Que mais que eu tenho? Deixa eu ver. Só porque tô falando aqui, ó. Ó, né? Arte aplicada, certo? Isso tudo, e tem um milhão de coisas à nossa volta. Você olha, assim, qualquer embalagem de produto de higiene, de produto de comida, revistas, né? Produtos de alimentação, revistas, lojas das mais variadas precisam de uma programação visual onde a arte, a ilustração, ela é fundamental que você tenha uma boa arte porque ela faz parte de um bom marketing, né? Aí você fala, ó, mas e aí? Mas o que que tem a ver? Se eu pinto óleo, se eu pinto aquarela, se eu pinto... Como que funciona isso? Já contei pra vocês a minha trajetória, né? Como artista, eu na verdade sou arquiteta, nem vou contar isso tudo de novo, tem aí nos outros vídeos. Mas fato é o seguinte, que o maior exemplo que eu posso dar disso, além da minha experiência pessoal, né? Que eu tenho trabalho aí publicado praticamente no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos. Vai, toalha de banho, pra vocês terem uma ideia, toalha de banho, tecido, almofada, guardanapo, caneca, enfim. Nos Estados Unidos era mais tranquilo porque você manda uma arte, eles aplicam em um monte de coisa e você ganha royalty. Aqui no Brasil a coisa já não funciona desse jeito, né? Aqui normalmente você faz uma arte, vende, sei lá, por exemplo, que nem eu vendia pra o mercado de papelaria. E aí de repente a hora que você vê, tá lá na 25 de março, todo mundo copia e faz a sua arte, não. Mas enfim, tudo bem, vai. Não vamos nem entrar nesse detalhe aí que é chato. Mas, que eu tava falando, então, fora assim, a minha vivência, eu tenho a vivência das minhas filhas, né? Que aprenderam a pintar e sempre trabalharam, na verdade, comigo nessa coisa das artes gráficas. E aprenderam também a pintar e a desenhar por interesse próprio, acho que de ver, né? Todo dia ali, a pessoa acaba assimilando e também já nasce no meio daquilo, é que nem família de médico, né? Tem um médico, tem dois, tem três, tem quatro. Enfim, aqui é de artista. Mas as meninas aprenderam a pintar aquarela. Uma delas se especializou, né? Nisso, que é a Gabriela. E a Dani, ela seguiu pro lado do marketing. E elas montaram um ateliê, o Trad Ateliê. Vou mostrar nas imagens pra vocês. Vou deixar link também, porque daí vocês podem entrar, dar uma olhada lá. Que, o que elas resolveram fazer o quê? Assim, uma alfaiataria, vamos dizer assim, né? Da pintura em aquarela. Por que alfaiataria? Porque eu costumo dizer assim, né? Que a gente compra arte sob medida, roupa sob medida, que já nem existe mais essa... Não existia, né? Tá voltando como tudo. Mas, enfim. O que que acontece? Elas fazem uma arte sob medida, pra noivas, né? Então, pegaram assim, esse nicho. Porque antes a gente trabalhava muito na área industrial, né? De você fazer uma ilustração e repetir em série, óbvio, né? Um produto industrial, principalmente mercado de festa infantil. Embalagem pra presente, Natal, namorados, enfim. Páscoa, Páscoa era um forte, né? Nossa, uma coisa forte. E as meninas, então, pegaram essa coisa da noiva, né? Que quer uma coisa exclusiva. E hoje, elas vivem da arte que elas produzem. Então, elas pegam... Vamos supor, uma noiva, ela quer... Vai casar em Ilha Bela. Aí, vou mostrar agora, porque tá aqui, saindo do forno. Me dá a foto, ó. Ela quer uma aquarela dessa praia. Porque ela vai casar nessa igrejinha aqui, né? Então, ela quer que o convite de casamento dela seja uma aquarela. Tá no meio do processo aqui. Mas ela quer que o convite de casamento dela tenha essa arte da igreja que ela vai casar. Normalmente, pessoal, a aquarela é o melhor, é o mais indicado pela suavidade, pela leveza, pela facilidade de você reproduzir fielmente, né? Nos papéis, nos convites, na papelaria toda do casamento. E aí, as noivas escolhem. Elas fazem não só o convite, mas também save the date. Aí tem aquela coisa toda, né? O menu que vai lá na mesa do casamento. Enfim, olha, tem uma infinidade de produtos aí de papelaria. As lembrancinhas, né? A lembrancinha do casamento, as lembrancinhas dos padrinhos. Então, é um nicho que é, assim, super... Que valoriza super a pintura em aquarela. E elas pegaram e desenvolvem esse trabalho justamente pra essas pessoas que gostam, valorizam e têm vontade de colocar na vida delas essa coisa. Então, é super legal. Você pode viver, né? De arte. Esse exemplo é um exemplo bem vivo pra mim. Que eu posso mostrar pra vocês, né? Bastante coisa. A gente vai colocar aqui um... Umas imagens, né? Do que elas fazem da arte final, né? Do convite. Que é super bonito. Nossa, tem canga. Gente, é assim, é um universo que dá pra fazer hoje em dia. Principalmente no tecido, né? Porque você consegue estampar com uma quantidade pequena, uma metragem pequena. Não é que nem antigamente você tinha que mandar pra tecelagem, fazer quadros. Enfim, quem mexe com isso sabe. Hoje não. É um processo digital. Então, ela pinta a aquarela, aí digitaliza pra poder transformar num produto que vai ser repetido, né? Que vai ser multiplicado numa tiragem pequena, lógico, nesse caso, né? Porque é alfaiataria, então a gente não tá fazendo... Não é uma confecção que vai fazer vários tamanhos e formas, não. É uma coisa bem... Não é pequena, mas é uma coisa bem exclusiva, né? E com possibilidade também de fazer uma coisa maior. O processo é o mesmo. Você digitaliza no computador, coloca lá nos programas, né? De... No Photoshop, né? De impressão. Photoshop, Illustrator. Coloca texto. Aí existe todo um trabalho na escolha de fontes. Também tem um trabalho grande na área de tendência. Porque também não adianta só você ter uma baita ilustração bonita. Você precisa saber qual que é a tendência do momento, né? O que as pessoas estão gostando, quais fontes, quais as cores que são legais, tipos de papel. Enfim, as meninas desenvolvem tudo isso e se dão super bem na vida vivendo de arte, tá? Então, esse é apenas um exemplo do que pode ser feito com arte, com pintura em aquarela. Tá bom? Fora milhões de outras coisas, tipo papelaria infantil. Olha, gente, não tem. O céu é o limite. Fora você desenvolver, elas fizeram uma campanha pra água de coco. Obrigado, né? Ficou lindo. Até a Havaiana saiu com aquele coqueiro, uns cocos super bonitos. Enfim, o céu é o limite. Se você gosta, não deixe de aprimorar a sua técnica. Não deixa de realizar seu sonho. Porque dá sim pra viver de arte e muito bem, tá bom? Esse era o meu recado hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like. Se você tem dúvida, comentário ou sugestão, também deixa aqui na página. Eu vou ter o maior prazer de responder, tá bom? E não esquece de se inscrever no meu canal, que é super importante pra mim. Muito obrigada e até o próximo vídeo.